Nós estamos fazendo tudo o que está dando alcance para o nosso melhor preparado possível para isso no grande mês, como a China e a Itália estão no mês confrontados com o reto de enquadro de preparação para sobre o que nunca vou poder antecipar com sério e com grave situação para vir. Eu vou estar preparado o mês na melhor forma possível, de maneira cada um dia profissional aqui, a 3 de lante, mas nunca nós não podemos antecipar e lembrar com sério a situação para vir para nós na Aruba, nós temos, no momento aqui, nós temos confiança, nós podemos dar confiança na comunidade, quando nós fazemos tudo o que nós fazemos, para estar bom preparado, não tem motivo para criar pânico, não tem motivo para sembrar intercidumbre para a nossa comunidade, nós dizemos que a situação está aqui presentada e nós podemos garantizar um dia a mais, quando nós está bom preparado para ser em caso, é para o meu caso apresentar e nós também atender, é para o meu caso aqui, para evitar que mais pessoas estão em caso de contagiarem, para se sair de reto. Outro país no mundo tem no momento aqui, no momento em que eu tenho, é para o meu caso, como eu estou dizendo para evitar esse spread de maneira que acontece em vários países no mundo.